Opa, vamos vim, vamos vim. Posso dar um spoiler? É isso que vai falar. Vou dar um spoiler. Da previnha que vai lançar. Não, vou dar um spoiler aí de uma notícia primeiro. Depois da previnha, você sabe? A previnha, a previnha, a previnha. Vai rolar, vai rolar. Só que o spoiler dizia uma notícia que ainda tá embaixo dos panos, tá bom? Vocês vão ser de primeira mão aí. Esse pá vai ter a tropa nova agora. Ô, louco! É, vamos que vamos, projetinhos. Projetinhos, aí é monstro, hein? E o R7 é daquele jeito, né, pai? Quando ele põe a mão, o bicho é... Na produção ele é bom. Quase todos os DJs que eu conheço, os caras falam... A master dele é... Ele que tá se quebrado ou o TH? No TH, o TH da comunidade. Mas o TH também gosta do trampo dele. Como ele gosta do trampo do TH, você é louco. Funk, pra ter esses bagulhos assim, é difícil. Porque você acaba se trombando muito, não tem como. Você é louco. Pra mim, só tem tipo três gravadoras. Love, GR6 e MV. Que eu conheço, assim. A GR Show? É, a GR Show, que também é uma... Parte da GR6, a GR Show? Não. Não, mas é que a GR Show é mais samba, né? Mais pagode, né? Mas é uma parte da GR6 ou não? Não, não, não. Não tem nada a ver. Lá é do gordinho, lá é do gordinho. E... E o que é que você tá falando? Aí vai ter... A da prévia, a prévia. Canta a prévia. Aí vai ter a tropa 2 aí, que eu vou elaborar minha parte. Boa, boa, família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Que, mano, só conteúdo bacana. Só coisa fina. Pedrinho brabo demais. E os convidados, então, nem se fala. Então, só se inscreve aí. E sempre que der, dá uma curtida. E sempre que der, dá uma curtida.